Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2007 de hoje. Sábado 23 de junho de 2012, vamos às manchefes. Morador de Ipanema no Corredor da Morte, brasileiro será fuzilado por tráfico de cocaína. Adeus, Rio mais 20. Pessoas de culturas diferentes e militares de exército, aguardem o ponto de ônibus próximo ao Rio Centro, após o fim da Rio mais 20. Retrata a conferência. Na sessão de mulher, grafite, sai das ruas e vira a moda. Estas e outras notícias de capítulo de um dia você vai saber, chupam algumas notícias no site ofício, chupam algumas notícias no site ofício, chupam algumas notícias no protejatocilis.org, além da piadinha. Hoje tem promoção Oscar do dia, juntando sete-se, pagando 24,90, você receberá uma armação. Ainda dá tempo de começar, e amanhã tem cartela bônus. Hoje tem sê-lo no meu sétimo da promoção Oscar do dia, o seu jornal o dia. Yes? E hoje tem sê-lo no meu sétimo da promoção das chicas, a promoção cozinha do dia, o seu jornal o dia. O Jornal André Moinho começa agora. Estas e outras notícias do Cine Saber One Live, o Jornal André Moinho já está no ar pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Música Música Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestões ou críticas. Reuniões. Sextas-feiras, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail. E o site www.cagbrasil.com Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Por que os japoneses compram moto e não andam nela? Não sabem? Por que eles compram um Yamaha? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, A notícia mais quente do dia. A informação é a edição 2008 do J.A. E não 2007, como eu tinha falado no começo do jornal. Morador de Ipanema, no corredor da morte. Brasileiro saia fuzilado por tráfico de cocaína. Execução foi marcada para julho, na Indonésia. O grupo pediu clemência, presidente do país, na Rio+, 20. Instrutor de voo livre, Marco Aker, foi preso há 11 anos. Detalhes nas páginas 8 e 9 do seu Jornal do Dia. Na página 58, na coluna de Léo Dias, na sessão dia D, Ana Rickman vai enfrentar Fátima Bernardes. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, bandido com fuzil invade casa e faz idosos de 75 anos e crianças como reféns. Na página 27, na sessão Economia, a Prefeitura do Rio confirma aumento de 5% em julho para 150 mil servidores. Na página 28, na sessão Economia, gasolina sobe 7,83% segunda-feira, mas o governo corta imposto para manter o preço. Na página 32, na sessão País, depois o Exército, Marinha também garante direitos iguais a militares gays. Nas páginas 48 e 49, na sessão De Mulher, grafite sai das ruas e vira moda. Desenhos colarem os músicos caiocas e marcam presença nas roupas de inverno. No especial Rio mais 20, empresas anunciam investimentos de 1 trilhão de reais em projetos sustentáveis. E mais, ainda no especial Rio mais 20, adeus Rio mais 20. Pessoas de cultura diferentes e militares do Exército aguardam em pontos de ônibus, próximo ao Rio Centro, após o fim da Rio mais 20. Retrato da conferência. O maior evento da história da ONU terminou ontem com aplausos à participação popular e várias para a falta de objetividade do compromisso final assinado por 193 países. O Brasil doou 20 milhões de reais para países da África. Detalhes entre as páginas 3 e 7 do seu Jornal do Dia. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Credibilidade de Vigai e Juan Francisco Pinigia é questionada. Juan Francisco Pinigia foi nomeado pela Igreja Católica para investigar denúncias contra a freira Elizabeth Doggett Paula Lagos, que foi denunciada por uma ex-aluna por abuso quando era menor de idade, segundo a cooperativa. Mas o investigador dos abusos Pinigia parece ser o defensor da freira católica e isso põe em causa a credibilidade deste oficial e do resultado das suas investigações. E é que como pode ser imparcial se for o juiz e o juiz? As investigações sobre alegações de abuso contra o pecado católico devem ser feitas pelas autoridades e não pela mesma Igreja Católica. Apenas o resultado de uma investigação independente pode ser crível. E eu digo isso porque Pinigia nem sequer tem em seu poder o depoimento do réu denunciante e declarou que este não é um caso de pediatria ou de abuso sexual infantil. Como pode ser isso? Será que as rodas de impunidade do Vaticano começaram a gerar? Que se tem a sentença antes de ir ao julgamento? Que as ferramentas do encobrimento já estão sendo utilizadas? Outra notícia Monsenhor César Albares estrangulado Pedofilia ou outro delito? Monsenhor César Albares morre estrangulado em Assunção Com todas as denúncias de que há em nível mundial contra padres pedófilos católicos terá a morte do bispo Arruda em relação com o abuso de crianças? Com o tráfico de crianças ou de órgãos? Com fraudes milionárias em presos do Vaticano? Será que há uma das ex-vítimas de suspeitos de abuso infantil que vingou em suas próprias mãos? Deixo-vos com estas perguntas. E agora as notícias do site Ofo Chico A Fazenda Nicole Ball disse assim Pensam que eu faço programa o dia todo A modelo conversou com Angela sobre sua fama fora da casa Durante uma conversa franca com Angela Bismarck na varanda de A Fazenda Nicole confessou que tem consciência de sua má fama fora do reality show Angela conseguiu a Nicole a ser ela mesmo dentro do reality Mas a modelo alegou que as pessoas têm uma imagem equivocada sobre ela fora da Fazenda Pensam que eu faço programa o dia inteiro só por conta da minha vida lá fora por causa do meu personagem Mas é a mesma coisa Cozinho, faço, limpeza e tento ajudar os outros E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Ex-bevecida não se arrepende de ter ficado no programa ao saber da morte da irmã Assim como Angela Bismarck Ela foi avisada durante o confinamento A morte de Angelina Filgueiras Irmã da modelo Angela Bismarck Fizendo por uma fazenda da Record Fez muita gente lembrar da pena da ex-bevecida Cuja irmã também morreu durante um reality show Na época a Cida decidiu continuar a disputa pelo prêmio de 500 mil reais E hoje, dez anos depois Conta que não se arrepende de sua decisão Apesar de ter sido muito criticada Não me arrependo de ter tomado essa decisão E cada um sabe das suas Misturar emoção com a razão não dá muito certo Quando entrei no programa Eu prometi a ela que saia entre os três sinalistas E cumpri minha missão Não adianta eu ter saído Porque eu não ia ressuscitá-la Eu tenho uma família grande E todos já estavam dando condolências E orando para eliminar o caminho dela Sou espírita e acredito que ela não morreu Só o que morreu foi a matéria Disse ela ao jornalista Para a Cida, que hoje tem 48 anos A situação de Angela Bismarck É muito diferente da dela Porque se trata de uma morte violenta Enquanto a de sua irmã foi por criança É uma situação muito diferente Não sei o que vai no lugar dela Sinceramente, eu não posso julgar a situação Sem sentir a emoção dela Glória Maria Junqueira de Moraes Irmã de Cida Tinha 43 anos Quando uma insuficiência inspiratória Causada por uma câncer de irmã Batiou sua vida O corpo dela foi queimado E as cinzas lançadas na praia de Ipanema As nossas filhas Cida foi a terceira colocada No Big Brother Brasil 2 E deixou a casa eliminada Em um paredão contra o cowboy Que venceu antes Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição mil Ou melhor Edição 2008 De hoje Sábado Dia 23 De junho de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Na tua vida abençoada e abençoada A cobertura onde ele caiu contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau Tchau Tchau